Fala aí galera, agora vou mostrar aqui nesse stop box da Zoom, os reverbs que eu uso. Aqui tá som limpo, sem reverb, só tô com delay aqui em outro pedal, em um drive. Sem reverb. Agora o primeiro reverb que eu uso é um plate bem fraquinho nessa configuração aqui. Beleza. Ele fica assim ó. É bom pra fazer base, fazer riffs, sem dar tanta profundidade né. Saindo desse, eu vou pro segundo plate. Esse aqui ó. Olha como é que tá a configuração. Beleza. Nesse aqui, tá assim ó. Tá vendo? Tá um pouco mais profundo do que o outro né. Nesse eu gosto de fazer solo, fica legal. Terceiro reverb aí, é um hall, junto com esse outro reverb. Primeiro eu vou mostrar o hall. Tá nessa configuração. Beleza. Somado com esse reverb. Ficou assim ó. Ficou assim ó. Ficou assim ó. Amém. Legal, né? O quarto é um spring. Eu vou tirar o delay só pra vocês escutarem bem o timbre dele, né? Esse é só reverb. Vamos dar o delay. O próximo é uma bênção mais forte. Eu coloquei só esse reverb pra estar assim. Eu coloquei só esse reverb. 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 Eu coloquei só uma música. Pra fazer aquele detalhe, uma palhetada, né? 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 2... 2, 3. Beleza. E o próximo que eu uso É esse reverso aqui Olha Então é isso aí galera Esses são os reverso que eu uso Na MS-50